Música Amém, bom dia. Vamos colocar a mão no coração. Vamos falar com Deus. Ó Deus querido, nesta manhã, meu amado Pai, em que nós celebramos a Tua ceia, nós nos reunimos, cristãos que Te amam, pessoas que necessitam da Tua presença. Esse tipo de reunião vem acontecendo há mais de dois mil anos. Pessoas com amor e sinceridade e temor têm se reunido, não somente aos domingos, mas sempre aos domingos, para glorificar o Teu nome e dizer que só o Senhor é Deus. Obrigada por tudo, Jesus. Nós, como cristãos, sabemos da necessidade de invocar o Teu nome. Nós entendemos perfeitamente os acontecimentos do mundo. Nós conhecemos, meu Deus, por intermédio da Tua Palavra, antecipadamente nós sabemos, quando as coisas acontecem, nós podemos entender o que significa sinais dos tempos, do final dos tempos. Nós podemos ver coisas, meu Deus, que estão ocultas a tantas pessoas, a tantos sábios e entendidos, como diz a Tua Palavra. Mas a nós foi revelado. E isso é maravilhoso, Jesus. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros e pecados. Tudo que nós falamos, fizemos, pensamos, que entristeceu o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre a vida de cada um que aqui está. Sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Então, nós abrimos esse jejum, o jejum da manutenção dos projetos conquistas, e nós precisamos da Tua ajuda, e nós queremos a Tua presença. Nós não fazemos jejum e nos reunimos para Te invocar por nenhum outro motivo, senão crescer no Senhor. Afinal, meu Pai, muitos de nós fomos criados numa religião, e nem por isso conhecemos o Senhor por anos. Quantos de nós, quem aqui já não foi levado a uma igreja quando pequenininho, foi batizado, foi ensinado a crer em alguma coisa, dentre elas o Senhor? Nem por isso estávamos andando em vitória. Então, nós nos reunimos aqui não para praticar um ritual, não para cumprir com regras, não para cumprir com obrigação, para nos sentirmos melhores com a nossa consciência. Nós não viemos aqui por um efeito religioso, pelo menos não eu, e eu creio que a maioria. Nós viemos aqui porque nós temos necessidade do Senhor. E essa união, essa reunião para Te invocar, preenche a nossa vida espiritual, ela nos completa, ela nos aproxima do Senhor. Então, nós viemos aqui, buscar do Senhor uma proximidade maior. É isso que eu almejo, desejo, para mim, para os meus e para o Seu povo. Então, meu Deus, nós abrimos esse jejum, vamos celebrar a Tua ceia, e pedimos ao Senhor que assuma o controle desta reunião. Que perdoe as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas. Venha passar do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, corpo, alma e espírito. Que todos nós sejamos lavados com Teu sangue e purificados com Teu sangue. Que a Tua proteção esteja sobre nós. nos ajuda neste dia, porque nós abrimos agora, mas só vamos finalizar a tarde. Então, nós vamos ficar de manhã até a tarde, separados no Senhor. Isso é maravilhoso, isso é muito especial. Porque eu vejo, meu Pai, não só agora na Copa, mas é no Carnaval, é em festas de época, fora de época, as pessoas têm uma disposição. Quantas que ficam na fila, horas, caminham horas, ficam espremidas em muros, em portões, é no calor, é no sol, estão sendo esturricadas pelo sol, mas não tem problema, estão lá por algo, por um futebol, por um futebol, por um carnaval, e está provado que as pessoas valorizam muito mais as coisas carnais, do que as coisas espirituais. Infelizmente, até mesmo os cristãos, não valorizam tanto as coisas espirituais. Então, poder passar esse dia reservado na tua presença, é investir na vida espiritual. E o resultado de quem investe na vida espiritual, é uma vida vitoriosa, abençoada. é o que eu tenho certeza que vai acontecer na vida de cada um que está aqui em espírito e em verdade, com o coração rasgado, e com o desejo imenso de te invocar, de te buscar, de passar um dia voltado para o Senhor, dedicado ao Senhor, invocando o teu nome, dedicando a vida ao Senhor. Ó Senhor, eu estou aqui, e o meu prazer é te amar, é te adorar. Aleluia! Muito obrigada por tudo, pela vida, pela salvação, pelas oportunidades, pelo nome escrito no livro da vida, por esta oportunidade de jejuar e de tocar no teu corpo, hoje, eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas, contra a vida de cada um de nós. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, eu repreendo todas as obras do mal, seja, sejam quais forem, o que o mal tiver armando, arquitetando, nós destruímos, nós anulamos, no nome de Jesus, nós quebramos agora, a inveja, olho gordo, a maldade, as pragas, as maldições, nós destruímos agora, em nome de Jesus, o teu sangue, tem poder sobre nós, o teu sangue, nos garante a vitória, o teu sangue, nos purifica, de todo o mal, passa do teu sangue, sobre a igreja, sobre o teu povo, e assuma o controle, deste trabalho, e que ao sairmos daqui, possamos sair, imensamente, renovados, e abençoados, para a glória, do teu nome, meu Deus, muito obrigada, por tudo, nós te amamos muito, e somos gratos, por essa oportunidade, maravilhosa, que nos concede, que só nós, temos a ganhar, até porque, quem precisa do Senhor, somos nós, obrigada, meu Deus, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, por gentileza, sentem-se, por favor, e vamos abrir, a Bíblia, em Mateus 4, Jesus foi tentado, nós somos tentados, nós já fomos tentados, nós, possivelmente, estamos sendo tentados, agora, em alguma coisa, e sempre, seremos tentados, não é porque, você está agora, sentado aí, que não está sofrendo, algum tipo de tentação, nós somos tentados, das mais diversas maneiras, a ira, a desistir, a desanimar, a se irritar, a criticar, a maliciar, a emitir, uma opinião, uma visão julgadora, a desanimar, das mais diversas maneiras, tentados, a duvidar, a incredulidade, tentados, a olhar, para fora, e desejar, aquilo que não é para nós, nós somos tentados, o diabo tenta, na mente, ele lança pensamentos, que você acha, que são, normais, comuns, são seus, e muitas vezes, são, pensamentos, falas diabólicas, que estão sendo colocadas ali, e abraçadas, como verdade, como lei, que a pessoa está acreditando, e até praticando, porque ela está cedendo, quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, é a única maneira, de uma pessoa ser liberta, a única forma, é com a palavra, se você não conhece a palavra, você não vai saber combater, na sua mente, e na sua vida em geral, as tentações, aqui nós encontramos, o diabo, tentando Jesus na carne, tentando Jesus, há uma atitude, imprudente, precipitada, nós encontramos, ele tentando Jesus, amar as coisas terrenas, e a se submeter, a ceder, a se curvar, a coisas terrenas, esse é o trabalho, do diabo, ele pega as pessoas, num momento vulnerável, como foi aqui com Jesus, ele tinha passado, 40 dias, 40 noites, jejuando, teve fome, ele tentou, ele exatamente, naquele ponto, que ele estava, necessitado, onde você pensa, que o diabo, vai tentar você, normalmente, no seu ponto fraco, ele vai tentar você, naquela área, em que você já está, sensibilizado, carente, necessitado, necessitado, ele tenta as pessoas, atitudes, precipitadas, imaturas, quantos cristãos, que usando a própria palavra, deram passos estúpidos, na vida, porque, pegam uma coisa, e ao invés, de, ficarem com, aquilo que a palavra, de Deus, diz, e uma coisa, firma a outra, a pessoa, pega o momento, da vida, um versículo, isolado, que o diabo, pode usar, porque ele usou, da palavra, porque ele conhece, a palavra, como Tiago diz, é, os demônios, conhecem, creem, mas não obedecem, ele usou, da palavra, ele não usou, outra coisa, para convencer, Jesus, ele usou, da palavra, algumas pessoas, elas acham, que, não é, sinceramente, não é porque você, tem uma Bíblia, e está, dentro da igreja, que significa, que você está, totalmente seguro, nossa bispo, então agora eu me assustei, não, não se assuste, simplesmente, com muito realismo, encare a verdade, a palavra, pode ser, manipulada, pelo diabo, usando pessoas, para levar você, porque nada, convence mais, do que, e controla, mais pessoas, do que a religião, as pessoas, matam, em nome da religião, as pessoas, fazem loucuras, em nome de um Deus, em nome de uma fé, porque, toda vez, que você, coloca, o nome de Deus, na frente, você, já, dá, para as pessoas, uma ideia, de que tudo, que, virá depois, é bom, pode vir, normalmente, as pessoas, é muito comum, a pessoa dizer, Deus me falou, e Deus me revelou, e Deus isso, pronto, pronto, já, abre um caminho, bem, grande, aí, porque, só de usar, na cabeça, de alguns, o nome de Deus, bom, então, deve ser algo, muito bom, tudo, que vier, depois, depois, eu posso abraçar, porque deve ser, muito bom, entende? então, é muito bom, não necessariamente, não necessariamente, às vezes, o nome de Deus, pode ser usado, é, para confundir, e, tirar uma pessoa, do caminho certo, muitas pessoas, você vê na Bíblia, usando o nome de Deus, enganos, de forma hipócrita, e, e isso, fazia com que elas, realmente, convencessem, convencessem pessoas, boas, porque, se tem Deus, se tem o nome de Deus, se se fala de Deus, se eu já coloquei Deus, em algo, então, daí, para frente, tudo, pode ser, encarado, com um bom olhar, eu posso, então, tem algo bom, nisso, então, nós precisamos, conhecer a palavra, eu estou dizendo, isso tudo, para mostrar a você, conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará, você só tem uma maneira, de combater algo, na sua mente, na vida, conhecendo a palavra, porque, como Deus, não é um Deus, de confusão, se você, conhece a palavra, você vai saber, naquele momento, dizer, para você mesmo, isso não bate, com a palavra, tem, tem até, algo, aí, relacionado, a Deus, mas, eu não estou ouvindo, Deus, nisso, porque, Deus, não é assim, quando você, passa a conhecer, a Deus, então, você consegue, colocar isso, na cabeça, peraí, sim, está usando o nome, de Deus, sim, parece que, até, tem Deus, Deus, mas, Deus, não é assim, Deus, não trabalha assim, essa, não é a cabeça, de Deus, não, isso, não bate, com a palavra, de Deus, pode até, estar usando, um versículo isolado, mas, para sustentar, algo, que a Bíblia, veementemente, condena, no geral, eu, me faço entender, nós, precisamos, fazer isso, na vida, nós, precisamos, buscar, com muita, responsabilidade, entendimento, para a nossa, vida espiritual, você, deve ser, muito, responsável, atento, e preocupado, com a sua, vida espiritual, é, a sua, maior, preocupação, deveria ser, deve ser, com a sua, vida espiritual, porque, tudo, nessa, vida, passa, mas, se, você, permanecer, em Deus, você, vai, prevalecer, uma, coisa, pode ter, tudo, para dar, errado, mas, se, Deus, estiver, na frente, aquilo, vai, funcionar, então, no final, se, você, botar, mais, força, para, conhecer, a Deus, todas, as, demais, coisas, da, tua, vida, vão, fluir, com, mais, tranquilidade, guerras, teremos, etc, mas, elas, vão, acontecer, do que, você, lutar, tanto, por, tantas, coisas, e, deixar, o, de lado, que, é, muita, gente, faz, estão, preocupados, com, tantas, coisas, e, o, principal, está, ficando, de lado, não, há, uma, responsabilidade, um, comprometimento, uma, preocupação, uma, seriedade, para, com, a, própria, vida, espiritual, não, se, muitos, cristãos, não, levam, a, sério, que, o, diabo, está, tentando, a, vida, deles, o, tempo, todo, e, eles, estão, caindo, e, muitas, vezes, sem, perceber, porque, não, 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 buscam, não, investem, nesse, conhecimento, de Deus, quando, você, conhece, a, Deus, quando, o, diabo, tenta, você, a, desistir, você, diz, não, não, vou, desistir, porque, isso, não, vem, de, Deus, ele, tenta, você, a, não, mais, esperança, você, combate, não, serei, um, prisioneiro, da, esperança, não, vai, acontecer, peraí, vai, sim, nunca, vai, mudar, nunca, vai, na, minha, não, vai, sim, a, Bíblia, diz, que, quem, busca, quem, pede, recebe, quem, busca, encontra, não, não, isso, não, verdade, no, momento, você, é tentado, a manter, um sentimento, por alguém, contrário, de ódio, de raiva, você tem a palavra, não, isso não provém de Deus, eu não vou aceitar isso, para a minha vida, esse sentimento, não agrada a Deus, então, eu vou brigar, contra ele, ainda, que a tua carne, tente te convencer, de que é justo o sentimento, pelo que fizeram a você, você, por conhecer a palavra, tem uma força maior, para dizer, não, justo, para comigo, é que eu pegue a palavra, e coloque em prática, na minha vida, então, você vai lutando, contra isso, e assim, por diante, todas as tentações, que você vai sofrendo, você está sozinho, em casa, você está lá, na sua casa, sozinho, ninguém está vendo, você está com, no seu quarto, você tem seu computador, seu celular, sua, sua televisão, ninguém está vendo, os canais, que você está entrando, os sites, que você está entrando, para quem, você está mandando mensagem, ou com quem, está se comunicando, é possível, você esconder, essas coisas, alguém, se for entrar, você muda rapidinho, você, aperta, não sei onde, já, tira da tela, tal coisa, você é tentado, o ser humano, o ser humano, é tentado, a ver coisas, a se envolver com coisas, que, matam a vida espiritual, ninguém está vendo, e o diabo, tenta você, te convencendo, que é só uma olhadinha, que é só uma coisinha, que, que é só um momentinho, ele te convence, e você faz, acontece, que ninguém tem controle, sobre o diabo, nem sobre o pecado, depois que dá abertura, para ele, e o diabo, ele não entra, e você deixa ele entrar, e diz assim, só que você vai ficar, só na entrada, aqui na porta, tá, você não vai passar disso, quando você abre, uma porta para o mal, ele não vai ficar só, no hall, ele vai, ele vai tomar conta, da sua vida, e isso é fato, então, todas as pessoas, que não vigiaram, e começaram, dando lugar ao mal, abriram portas, para o mal, em coisas, que elas acham, que não tem problema, quantos relacionamentos, errados, ilícitos, começaram com brincadeirinhas, na cozinha, do escritório, com a brincadeirinha, na hora do cafezinho, com uma balinha, um chocolate, uma rosinha, uma coisinha, que eu trouxe para você, tudo de brincadeira, e a pessoa vai achando divertido, e vai se envolvendo com a situação, porque é gostosinho aquilo, porque é divertido, aquele movimento, todo aquele assédio, aquela coisa, mas, não, não, tenho controle, não, eu não faria isso, não, não, você já está fazendo, ah, não, você está sendo radical, não estou, você está achando, que alguma coisa, começa, é, de outra maneira, o diabo, vai entrando, é, em pequenas, ele vai dando, pequenas doses, pequenas doses, um dia, uma dosezinha, aquela aumenta, porque aquela já, já foi, eu quero aumentar a dose, aquela já foi, eu quero aumentar um pouquinho mais, até, que aquilo é concluído, as coisas começam com brincadeirinhas, no elevador, na cozinha do escritório, brincadeirinhas, pequenas gentilezas, que por trás, são laços, e a pessoa não está vendo, porque ela acha, o ser humano acha, que ele tem controle, ele tem controle, sobre a situação, ele tem controle, você não tem controle, diga comigo, eu não tenho controle, sobre o pecado, se eu abrir as portas, para ele, coloque isso, na sua cabeça, não existe um, que se embranhou, no pecado, que não tenha dito, para mim, eu acho assim, que de 100%, 99% me disse, a mesma coisa, eu tinha certeza, que eu tinha controle, eu tinha certeza, que eu tinha controle, porque eu comecei assim, não era para nada, era só mesmo, uma brincadeira, uma amizade, eu só entrei lá, para ver, e hoje, eu sou viciada, em pornografia, quantos viciados, viciados, em pornografia, que começaram assim, com aquele canal, que ele entrava, no escondido, sozinho, na madrugada, começou a ir, para o site, entrar, cair lá, mas, um dia, o diabo, convenceu ele, que era só uma vez, que era só um momento, que ele só ia ver, um pouquinho, ele só ia olhar, que lá, nunca mais, ele ia ver, mas, basta, uma coisinha, para você, abrir a porta, para um espírito, que você tem que entender, que o mal, é um espírito, e ele precisa, de uma, abertura, então, quando você, assiste, um filme, pornográfico, com cenas, que não acrescentam, há um espírito, ali, quando você, começa, a se envolver, com uma situação, ilícita, há um espírito, ali, aquilo, tem espírito, e aquilo, que você, está lidando, é, ao abrir, ao dar abertura, esse espírito, vai entrar, é espírito, você tem que levar, a sério, todas, essas situações, elas, são, regidas, dirigidas, controladas, por espíritos, demoníacos, e, eles, entram, eles, não, entram, de uma vez, eles, vão entrando, devagarzinho, e você, não vê, sentimentos, vão sendo, criados, dentro, da pessoa, e, ela, nem, está percebendo, ela, acha, que está, tudo bem, que, ela, tem controle, um dia, ela, acorda, ela, está, num pesadelo, Mateus 4, Jesus, foi levado, pelo espírito, ao deserto, para, ser, tentado, pelo diabo, depois, de, jejuar, 40, dias, e 40, noites, teve fome, o tentador, aproximou-se dele, e disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras, se transformem em pães, Jesus, respondeu, está escrito, nem, só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, que procede da boca de Deus, primeiro, que algumas pessoas dizem, por que Deus permite isso, ou permite aquilo, porque, nós somos experimentados, de várias maneiras, e a nossa fidelidade, é atestada, puxa, mas eu, jejuei 40 dias, e 40 noites, e era para o diabo, agora, tanto que eu fiz, como eu vejo tantas pessoas, eu fiz a campanha, eu lutei, eu orei, eu jejuei, e olha só, as tentações, que eu estou sofrendo, olha as coisas, que eu estou vivendo, Jesus passou por isso, essas coisas acontecem, o diabo tenta, ele tenta pegar você, no momento, em que você realmente, está com fome de algo, sua cara está gritando, por algo, você, está precisando de dinheiro, e naquele momento, o diabo tenta você, a dar um passo errado, você sabe, que você deve esperar por Deus, dizimar, ofertar, ser fiel, esperar por Deus, mas lá está o diabo, tentando você, a transformar, pedras, em pães, vamos, vá lá, faça, passa na frente de Deus, faça isso, vamos, você está vendo, Deus não está resolvendo, isso está acontecendo, vá lá e faça do teu jeito, e quantas vezes, que não, quantas pessoas, que nunca saem do problema, porque, toda vez, que elas estão com fome, de alguma coisa, elas transformam, pedras em pães, quando uma pessoa decide, não, agora eu vou esperar por Deus, vou esperar uma pessoa, vinda de Deus, aí dá aquele dia, em que a solidão bate, e as paredes parecem, que vão engolí-la, e aquela aflição, e eu estou sozinha, lá vai ela, para aquela cardenetinha dela, aquela agenda, não sei quem, ou vai lá para o Face, atrás, de um ex qualquer, ou de uma ex qualquer, para preencher uma noite, pronto, ela se mete, num problema de novo, ela talvez, tinha caminhado, tanto tempo, já no deserto, já estava mais perto, da terra prometida, do que antes, agora ela vai dar, mais algumas voltas, no deserto, porque ela caiu, na tentação, de um momento, ai, mas é porque, eu estava muito solitário, solitário, não dá, também não dá, viver assim, sim, viver assim, esperando por Deus, essa deve ser, a vida do justo, esperando por Deus, ai, mas eu achei, que eu ia morrer, um sufoco, não, você não vai morrer, aguenta um pouquinho, pegue a Bíblia, clame o sangue de Jesus, sabe, se envolva com coisas corretas, vai orar, ai, eu já orei tanto, ore mais um pouco, e resista, e resista, e deixa, Deus preparar, para você, a coisa certa, espera, que os anjos, vão servir você, mas os anjos, não podem servir, alguém, que faz, por conta própria, eu sou com fome, e o diabo, vamos, crie o seu jeitinho, ai, você pode resolver isso, ó, dois tempos, com uma boa argumentação, uma boa lábia, olha, se você fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, você resolve isso aí, vai, faz, você não está esperando, transforma as pedras em pães, você está com fome, e se todo mundo respondesse isso, para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, toda pessoa, se na hora dessa tentação, dissesse, diabo, eu vou ficar com a palavra de Deus, eu vou esperar por Deus, eu não vou mais a base da malandragem, da carnalidade, eu não vou mais agir nas minhas precipitações, eu não serei mais o mesmo, eu estou sendo tentado, a transformar pedras em pães, eu não vou fazer isso mais, eu já fiz isso muito na minha vida, chega, quantos que já passaram a vida, transformando pedras em pães, criando seus meios, para suprir uma carência carnal, para resolver um problema de momento, porque se sentiam sensíveis, vulneráveis, abatidas, e foram tentadas, e tentadas, e se entregaram, passam a vida, chateadas, e frustradas, essas pessoas, passam uma vida inteira, enquanto não pararem, e olharem para aquilo, com esse olhar espiritual, chega, chega de tentar resolver as coisas do meu jeito, chega, chega, toda vez que eu sou tentada, eu vou lá, que eu tenho fome de alguma coisa, que eu tenho uma necessidade, eu transformo, eu vou criar meus meios, eu vou esperar por Deus, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus, nossa, mas eu estou sentindo isso, nossa, mas eu estou pensando isso, nossa, mas e se aquilo, peraí, o que diz a palavra? Você pode dizer, bispo, mas não é essa coisa fácil, não é nada fácil, não foi fácil para Jesus, não foi fácil para ninguém, não é fácil para ninguém, não está fácil para ninguém, é exatamente assim, nunca foi, e não vai ser agora, às vezes você está num momento, e você tem que pegar desesperadamente a palavra, e ficar com ela, quantas pessoas que eu encontro, encontrei ao longo da vida, encrencadíssimas, sentimentalmente, porque toda vez que estávamos abatidas, sentimentalmente abatidas, e carentes, e solitárias, e etc, elas transformaram pedras em pães, na vida sentimental, elas pegaram a primeira coisa que apareceu, elas aceitaram, elas se envolveram, elas deram um passo errado, e depois ficaram lá 40 anos, andando no deserto, todo mundo tem os seus momentos, bom, isso não está fácil, isso aqui não é isso, mas eu vou esperar por Deus, Deus não vai me deixar, Ele sabe que esse é o desejo do meu coração, Ele sabe o que eu estou vivendo, então Ele vai fazer as coisas perfeitas para mim, eu vou esperar por Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus, eu vou esperar pela palavra, eu vou me firmar na palavra de Deus, e esperar por Deus, então o diabo levou, a santa cidade, colocou na parte mais alta do templo, Ele disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui, para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, com as mãos, e eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás ao Senhor, o seu Deus, não tentarás ao Senhor, o teu Deus, também está escrito, você vê que o diabo, ele vem, e ele usa da palavra, para te levar, a imprudências, ele usa da palavra, para te levar, a precipitações, ele usa da palavra, para perturbar a tua cabeça, em coisas que não tem sentido, e às vezes a pessoa não percebe, se você é o filho de Deus, você atira daqui, porque está escrito, que os anjos vão te segurar, para que eu tenho que fazer uma coisa dessa, os anjos vão me segurar, se há algo, acidentalmente, algo acontecer, eu posso crer, que o Senhor, vai me proteger, agora, eu vou provocar, situações, eu vou sair, provocando situações, como muita gente faz, louca, e estupidamente, saem provocando, situações, saem agindo, de forma, inconsequente, como se aquilo, não tivesse, elas não fossem, sofrer consequências, muitas pessoas, quantos cristãos, que vivem, de maneira, inconsequente, conduzem a vida, de forma, inconsequente, imprudência, também está escrito, não tentarás, o Senhor, teu Deus, por que eu vou tentar, Deus, por que eu vou agir, na imprudência, se eu sei que, isso não tem sentido, por que eu vou me precipitar, de uma situação, que eu sei, que, 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 não, não tem inteligência nisso, para que eu vou fazer, algumas coisas, que são totalmente, desnecessárias, eu poderia dar, exemplo, de pessoas, que vivem, na imprudência, elas provocam, situações, na vida delas, elas vivem, provocando, situações, de perigo, em todas as áreas, em todas as áreas, da vida, elas agem, de forma, negligente, é, inconsequente, elas vivem, tentando a Deus, de várias formas, são estúpidas, a imaturidade, elas começam a, o diabo as tenta, a fazer isso, eu lembro, de uma, de uma, de uma mulher, que depois, ela, tomou um jeito, cresceu em Deus, e tal, e a família dela, foi, restaurada, mas, ela tinha, na ponta da língua, isso, em cada situaçãozinha, de briga, ela mandava o marido dela, embora, mandava embora, vai embora, é melhor, você ir embora, vai embora, é melhor, você ir embora, e ela foi arriscando, lá dentro dela, ela tinha, religiosa, há muito tempo, ela tinha, de acordo com ela, essa ideia, de que, ah, Deus não vai deixar, e ele não vai embora, um dia, ele cansou, fez as malas, e foi embora, ela achou, que ele estava brincando, mas, ele não estava não, e aí, foram, anos, hoje, mas, eu não, não sei, te dizer, se, agora, me saiu da cabeça, foram três anos, e tanto, ou cinco anos, e tanto, eu não lembro, se foi isso, me parece, que foi cinco anos, e pouco, e foi embora, e aí, ela inicialmente, achou, que era brincadeira, não, só, que aquilo, foi, 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 quando ela ficou em desespero, e aí, realmente, ela veio, ela se voltou para Deus, e aí, só que a luta, foi longa, porque aí, o sujeito, não queria, ele não queria mais, ele falou, cansei, não, se atira, está escrito, os anjos, a gente sustenta, vão segurar, Deus não vai deixar isso acontecer, não, você está na imprudência, você está provocando, uma situação, é igual, eu vejo gente, que Deus tira ele das dívidas, ele vai lá, faz mais dívidas, Deus tira ele das dívidas, ele vai lá, faz mais dívidas, ele não aprende, aí, chega uma hora, ele está na condição, de quem está tentando a Deus, Deus livra ele de uma encrenca, ele volta a se envolver de novo, de uma encrenca, eu já vi gente, Deus livrou ele, com uma ameaça, de, 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 sendo ameaçado, com arma e tudo, por agiota, e Deus livrar a pessoa, e ela conseguir sair daquela encrenca gigantesca, pois ela voltou a mexer com a agiota de novo, com a agiota de novo, pegar dinheiro, e sofrer ameaças de novo, a pessoa vai tentando a Deus, ela tenta a Deus, ela age de forma inconsequente, eu poderia dar vários exemplos, de gente que vive tentando a Deus, tentando a Deus, a pessoa é tentada a tentar a Deus, ela é tentada, e ela não presta atenção, que ela está sendo tentada a tentar a Deus, às vezes até usando, se amparando, respaldando, numa palavra, num versículo isolado, como o diabo usou aqui, mas o que o senhor falou, mas também está escrito o diabo, não tentarás o senhor teu Deus, não tentarás, algumas pessoas, elas vão minando, quantas vezes eu vejo gente, minar o outro, minar em situações, vai minando, chega uma hora que chega, chega, Deus já te deu, teve misericórdia, já te livrou bastante, mas você vem brincando, a pessoa vai minando, vai minando o outro, vai minando com uma situação, vai minando com outra, chega uma hora, basta, você está tentando a Deus, você não vê que o diabo tem te tentado, a tentar a Deus, está entendendo? quantas pessoas que são tentadas, a tentar a Deus, elas vão facilitando, e elas vão, e elas vão, chega uma hora, que, basta para você, agora você se atira, você não vai ter anjo nenhum te segurando aí, você vai se arrebentar lá embaixo, você sabe bem o que você tem que fazer, mas você insiste, em ceder as tentações, de continuar tentando a Deus, em coisas que você sabe, que não são inteligentes, prudentes, e não é porque Deus te livrou numa situação, porque às vezes Deus livra a pessoa naquele momento, porque ele vê que aquela pessoa, não tinha aquele entendimento, aquela visão, mas aí ela vai adquirindo, vai adquirindo, e às vezes ela quer continuar mantendo, o mesmo comportamento, quando ela já não é mais uma criancinha na fé, ela continua cedendo, para as mesmas tentações, fazendo da mesma maneira, quando ela já foi guardada várias vezes, só que, em condições em que ela era, talvez um bebê na fé, uma pessoa sem a visão, ela estava cega, Deus enxergou, a misericórdia de Deus, mas agora tem consciência, e tendo consciência, é brincar com Deus, é tentar a Deus, e a pessoa vai tentando, ela é tentada, a tentar a Deus, depois o diabo, levou a um monte muito, o levou a um monte muito alto, e prostrou-lhe todos, mostrou-lhe todos os reinos, do mundo, e o seu esplendor, e disse, tudo isto te darei, se te prostrares, e me adorares, Jesus disse, retira-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, então o diabo deixou, e os anjos vieram e serviram, isso aqui eu vejo acontecer, lamentavelmente, demais da conta, isso aqui acontece demais, as pessoas recebem ofertas, ofertas, o diabo tem sempre uma boa oferta, ele sempre vem com uma oferta, e ele quer mostrar, que a oferta dele, é irrecusável, se você ceder para ele, se você se curvar diante de algo, que provém dele, que é mundano, que é carnal, que é contrário a Bíblia, você vai ter uma recompensa, que com Deus você não está tendo, o que eu estou levando em esperar, o que eu estou ganhando em esperar por Deus, o que eu estou ganhando, em ser fiel, porque isso aqui, estão me oferecendo isso aqui, e eu vou ter um ganho muito melhor, eu vou resolver esse problema, aquele problema, se eu for por esse meio aqui, ilícito, se eu me curvar, se eu fizer aliança com essa criatura aqui, que é contrário a Deus, eu vou acelerar a minha vida, eu vou ter o meu resultado, as minhas conquistas serão maiores, quantas pessoas que o diabo chega assim, olha, eu tenho essa oferta para você, você faz isso aqui, você faz aliança comigo, você se prostra diante de mim, você me adora, você me obedece, só que ele não chega em forma de diabo, ele chega diante de uma proposta irrecusável, mas que tem algo ilícito ali, ele chega com uma, alguém suave, carismático, para te levar a fazer uma aliança com ele, que é contrário a Deus, ele chega com uma suavidade, com uma beleza, com algo que te deixa confortável, com uma visão mais bonita da vida, mais rápida, ele te mostra, ele te leva no alto, e mostra, se você se render, se prostrar a mim, eu te dou tudo isso, quantas vezes o diabo, ele nos leva a um lugar, mais alto do que nós estamos, a encontrar situações, pessoas que nos vendem, uma ideia, de algo muito maior, se nós fizermos algo, que é contrário a palavra, existem propostas e propostas, o diabo é muito convincente, ele levou o Senhor, num lugar bem alto, e mostrou todas as grandezas do mundo, e disse, eu te dou tudo isso, você assiste uma TV, o diabo vem de uma imagem, através de uma novela, de um filme, que aquela atitude errada, que aquela pessoa tomou biblicamente, deixou ela tão feliz, que se você fizer também, você vai ser feliz, você começa a comprar aquela ideia, que não é bem assim, mas na vida real é diferente, você conversa com alguém, que quer vender o seu peixe, a sua visão errada, e ele conta, aquilo que é conveniente, ou até fantasia para você, e você começa a se iludir, que se você fizer o que ele faz, se você se render a aquela ideia, ou aquela fé, aquele sistema, aquela visão, você também, vai ter uma realização daquelas, o diabo te leva no lugar certo, para você ver, ele cria situações, para mexer com a tua cabeça, para mexer com o teu espírito, para mostrar que tem algo muito melhor, do que ficar aí na obediência, esperando por Deus, esperando por Deus, adorando a Deus, do que passar um domingo em jejum, até quatro e tanto da tarde, o diabo te leva no alto monte, para mostrar, que tudo isso, não precisa de nada disso, eu posso te dar com uma rapidez, é só você me adorar, é só você se render a mim, e esse adorar ao diabo, significa você, fazer aliança com ele, pender para aquilo, que é a criação dele, vontade dele, invenção dele, aquilo que o mundo aplaude, que as pessoas defendem, e ele vai tentando as cabeças, o tempo todo, estamos sendo tentados, tentados, tentados a pensar errado, tentados, a pensar de maneira, que vai ser, prejudicial a nossa vida, você é tentado, e muitas vezes, eu sou, em coisas que a gente, nem percebe, e nós precisamos, estar atentos, a nossa mente, ao nosso espírito, o que o diabo está aí, tentando pessoas, tentando pessoas, na mente, usando de situações, mostrando, coisas que parecem tão, mundos, vidas, situações, tão melhores, que a sua, com meios, tão mais fáceis, tão mais rápidos, do que, pagar um preço em Deus, esperar por Deus, depender de Deus, manter uma aliança, com Deus, e o diabo vai, e ele vai tentando, a visão do mundo, é sempre, a, contrária de Deus, porque o mundo, jaz no maligno, e se você não vigiar, você começa a achar, sua vida cansativa, chata, tem tanta gente aí, vivendo melhor, sem ter que fazer, o que você faz, e de repente, você começa, a adorar o mal, a se curvar, diante dele, e nem percebe, ele vai fazendo você, adorá-lo, sem que você esteja, percebendo, quando você começa, a abraçar ideias, que ele está vendendo, através de, de pessoas, que ele usa, através de programas, de TV, através de, de ideias várias, que se vendem por aí, e você começa, a comprar a ideia dele, a se curvar, diante dele, e nem está percebendo, quantos cristãos, que hoje, ele tem, ele é cristão, porque ele crê em Deus, mas, ele é um mundano, ele é um mundano, ele faz o que os mundanos fazem, ele age da mesma maneira, que o mundano, o mundano odeia, fala mal do outro, ele também odeia, fala mal do outro, o mundano não tem compromisso com Deus, ele também não tem, o mundano, ele está agora envolvido, o propósito de vida dele agora, é a copa, beber, fazer churrasco, e não sei o que, tem cristãos, que deixam a ceia, deixam o jejum, para viver assim, eu não vou para a igreja não, eu não vou jejuar não, eu vou fazer churrasco, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou fazer isso, aquilo, mas peraí, você é um cristão, o seu lugar é na igreja, tocando o corpo do Senhor, priorizando o Senhor, não, mas ele tem o mesmo propósito, dos mundanos, ele não viu, que ele está adorando o diabo, já, e ele nem percebe, ele tem a cabeça, dos mundanos, ele age, ele pensa, como um mundano, se você analisar, tem gente, que ainda não percebeu, que lá no trabalho dele, ele não pensa diferente, dos colegas de trabalho, dos colegas de trabalho, ele não pensa diferente, dos moradores do condomínio dele, ele não pensa diferente, do monte de pessoas, ele defende, ele pensa, ele age, ele tem reações, qual a diferença, que ele se diz cristão, e aparece quando quer, numa reunião, e algumas outras, quando ele, quer mostrar espiritual, ele posta os versículos bíblicos, lá no face, ele adesiva isso, ele fala bonitinho de Jesus, só que, ele não adora Jesus, porque ele não prioriza Jesus, a prioridade da vida dele, não é Jesus, o diabo levou ele, para o alto do monte, e mostrou para ele, tudo, está vendo tudo isso, se você me adorar, eu te dou, é mais fácil, pensar, como os mundanos, que todo mundo, já está pensando, do mesmo jeito mesmo, do que, eu defender a minha fé em Jesus, não com palavras, porque isso é ladainha, gente que vive, perdendo tempo, com discussões vazias da Bíblia, não chega a lugar nenhum, eu estou falando, você defender com obras, com comportamento, com uma coisa chamada, estilo de vida, estilo de vida, você vê que para as coisas, a pessoa fala, de dizimar, ofertar, eu estava parado e pensando, que, me parece que em dois mil e, não sei se doze, uma coisa assim, eu também esqueço esses detalhes, quantos que compraram, todos os jogos, e pagaram, diz eles barato, mas eu estou vendo, que é barato mesmo, mas cada um sabe, no que quer investir, pagaram, dez mil reais, por todos os jogos, porque agora, tem gente, por um jogo, eu conversei com uma pessoa, outro dia, ele estava disposto a pagar, para conseguir, não afinal, não sei o que, vinte mil reais, tem que encontrar o outro, que para não sei quantos jogos, estava pagando trinta, pagando trinta, isso fora, as passagens, fora hospedagem, comida, só pelos bilhetes lá, as pessoas vivem, em função de algumas coisas, é o estilo de vida delas, não tem, não é caro, mas se é, aí elas usam, olha, já tem um argumento, na ponta da língua, gente, mas o que é isso, pagar trinta, conta o negócio, é uma vez a casa, a cada quatro anos, uma vez a cada quatro anos, não posso perder, vai terminar a copa, eu não fui num dia, no estádio, estilo de vida, estilo de vida, não importa, porque esse é o mundo da pessoa, o que ela adora, o que ela se curva, eu já tinha achado um absurdo, quando o outro lá, em dois mil e tanto, aí, nossa, eu consegui comprar todos, nossa, foi ótimo, eu paguei dez mil reais por todos, mas com dez mil reais por jogo, com dez mil reais, eu faço horrores com isso, meu filho, eu lá, se o povo vai ver o jogo, assiste na TV, não está bom, vou pagar dez mil reais, aí, me chega o outro, por um, nossa, eu estou tentando ver se eu consigo por vinte, porque o povo está vendendo a trinta, nossa, eu consegui por vinte, nossa, está muito barato, por vinte, está barato, um jogo, meu filho, você já parou para pensar, o que você faz com vinte mil reais, você troca seu carro, você faz tantas coisas, vai para Paris com a sua mulher, gasta as coisas lá, ah, não, é uma vez a cada quatro anos, então, a pessoa já defende a sua causa, defende, nossa, tem na ponta da língua, essa é a vida, eu estou dizendo, é bom, quem tem dinheiro, quer jogar naquilo que não é pão, porque sinceramente, eu pego essa palavra de Isaías, que diz, que muitos gastam dinheiro naquilo que não é pão, e a verdade, isso para mim é gastar, em coisas que não é pão, você vai dizer, eu concordo com isso, claro que eu não vou concordar, uma pessoa pagar vinte ou trinta mil reais, por um, um jogo, uma coisa, eu não vejo, por mais que uma pessoa tenha muito dinheiro, eu não vejo isso com bons olhos, de verdade, tudo bem, alguém pode dizer, bom, bispo, o dinheiro é dele, ele faz o que ele, claro, é dele, ele faz o que ele quer, mas não vou defender uma coisa, e achar, que bom, isso é normal, para mim não é, não é, para mim é pegar a palavra de Isaías, que diz, por que vocês gastam o dinheiro, naquilo que não é pão, e tem um monte de gente, que gasta, e isso não é um problema, porque as pessoas adoram, aquilo que foi oferecido a elas, se for para ofertar, esse valor na igreja, ao fim da picada, dizimar, que é isso, criticam, falam, e alguns cristãos, tem essa mentalidade, que se ele tivesse vinte mil reais, alguns cristãos, eu não vou longe, porque infelizmente a gente, ouve histórias assim, seriam capazes, de pagar isso por um bilhete, para ver um jogo, mas nunca ofertaram isso a obra, não sai isso da boca, eu ofertaria, isso a obra do Senhor, porque na verdade, adoram aquilo, que o mundo adora, o diabo já, fez suas ofertas, e ele vende, como uma coisa boa, e um vai, vai pegando o espírito do outro, e vai contagiando, quando os cristãos, deveriam estar pegando o espírito de Deus, e vivendo uma vida, em conformidade com a palavra, defendendo a causa, a palavra de Deus, na vida delas, não com blá blá blá, quando eu falo defender, não diga, não pense que eu estou falando, e você sair, falando isso e aquilo, eu estou falando de comportamento, de estilo de vida, estilo de vida, o diabo mostrou, para o Senhor Jesus, e disse, se você me adorar, eu te dou tudo isso, que é o que o diabo, mostra para as pessoas, se você fizer essa concessão, eu te dou isso aqui, você vai ter isso aqui, e assim, tem muitos cristãos, fazendo concessões, e concessões, e fracassando, naturalmente na fé, porque você, não vai adorar o diabo, numa área, e conseguir adorar a Deus, não se pode servir, a dois senhores, ou você é de Deus, ou você, não é de Deus, você pode fingir, que é de Deus, mas ou você é de Deus, ou não é de Deus, e o Senhor espera, um comportamento diferente de nós, então o diabo deixou, e os anjos vieram, que resistir, sujeitai-vos a Deus, e resista ao diabo, e ele vai fugir de você, se você quiser ser servido, pelos anjos, ou seja, desfrutar, das coisas espirituais, de uma vida cuidada, e abençoada espiritualmente, você vai ter que pensar, como a palavra de Deus ensina, você vai ter que se submeter, a palavra, você vai ter que, resistir, às tentações, e aos ataques malignos, você vai ter que prestar atenção, nas tentações, que você está sofrendo, como eu disse, dentro da igreja, muitas vezes, na hora do culto, na hora da palavra, você pode ser tentado a desacreditar, tentado a ser incrédulo, tentado a criticar alguma coisa, tentado a rejeitar, tentado a ignorar, e passar por cima, enfim, tentações N, e não tem como, os anjos servirem, uma pessoa, ela ser servida, da glória de Deus, da comida do céu, das bênçãos de Deus, se ela, não combater o mal, e o mal, usou a palavra, para confundir Jesus, e Jesus usou a palavra, para combater o diabo, então você vê, que a palavra, por isso você precisa conhecer a palavra, porque a palavra, foi usada pelo diabo, o diabo usou da palavra, para fazer com que Jesus, caísse, nos seus argumentos, na sua tentação, e Jesus, combateu o diabo, com a palavra, então, o diabo, ele vem, muitas vezes, ele usa da palavra, mas você tem que saber, que é, o que é que Deus, Deus pensa, ó, você se atira daqui, e, e aí, os anjos, vão te segurar, e vão te sustentar, não, 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 isso não tem sentido, diabo, eu não vou tentar, Deus, ó, você está com fome, é justo, que você transforme, pedras em pães, não, eu estou com fome, é justo, que eu confie em Deus, e espere por ele, ó, está vendo, essa grandeza toda, eu dou a você, só você me adorar, não, diabo, tem muita coisa grande, mas Deus é maior, do que tudo isso, eu vou adorar a Deus, porque a Bíblia, manda eu adorar a Deus, então, às vezes, o diabo, quer nos mostrar, que tem um caminho, mais fácil, tem um jeitinho, que Deus vai entender, que isso aqui, não é bem assim, mas é assim, e você não deve, cair nessas ciladas, conheça a palavra, e combate o mal, com a palavra, coloque-se em pé, por gentileza, a mão no seu coração, deixe o Espírito Santo, ajudar você, nesse entendimento, que é muito importante, que nos dá, crescimento, em nome de Jesus, nós recebemos, a direção do Espírito, e poderíamos falar, sobre muito mais, coisas, somos tentados, a viver no passado, somos tentados, a viver falando, de passado, somos tentados, a voltar aos mesmos, sentir os mesmos, sentimentos, que nós sabemos, que não provém de Deus, nós somos tentados, a uma curiosidade, nós somos tentados, a nos envolver, com coisas, que Deus já disse, deixa isso, para lá, isso não é, para você, isso não é, isso não é, enfim, nós somos tentados, e cabe a mim, a você, vigiar, com toda a força, da nossa vida, para o diabo, não ter o poder, de nos confundir, e nos levar, a uma decisão, uma atitude, de roubo, que é muito fácil, a pessoa ser roubada, pelo mal, é muito fácil, a pessoa é tentada, a voltar a pensar, da mesma maneira, que ela pensava antes, tentada, até as reações, que ela tinha antes, e assim por diante, tentada, deixar o velho homem, ressuscitar, tentada, voltar, a, 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 aquelas coisas, que Deus já disse, isso é passado, na tua vida, deixa isso aí, não vai pegar, esse problema, para tua vida, olha o Espírito Santo, o Senhor tem falado, muito sobre vigilância, não se engane, não se deixe enganar, todas essas palavras, de quarta-feira, o Senhor tem falado, tanto, sobre uma fé, sincera, sobre vigilância, vigilância, porque o diabo, é um ser, inteligente, capaz, de matar, roubar, destruir, confundir, pessoas, e destruir, com a vida delas, eu tenho visto, isso acontecer, Senhor, quando as pessoas, que tem sido, confundidas, pelo mal, vão se deixando, levar, loucamente, elas não percebem, que elas estão, se distraindo, dia após dia, elas querem, firmar, um compromisso, a base, de palavras, quando as obras, não existem, a mente, está tão cega, fechada, elas já estão, adorando, a tantas coisas, e não percebem, que não adoram, mais o Senhor, ó Deus de Israel, abra a mente, Senhor, eu oro, por despertamento, eu oro, por visão, eu oro, por temor, eu oro, meu Deus, para que o teu povo, nesse mundo, nessa era, de tanta corrupção, tantos, tanta corrupção, essa verdade espiritual, teu povo, não penda, para essa direção, eu oro, meu Deus, e peço socorro, porque, todos nós, corremos riscos, e riscos, quantas pessoas, que já estavam, tão perto, de viverem, coisas, no Senhor, seus milagres, e cederam, uma tentação, quantas pessoas, que eu encontro, Senhor, que estavam, caminhando, tão bem, por tanto tempo, tiveram um ano, do que o outro, e de repente, foram cedendo, a tantas tentações, quantas pessoas, Senhor, que se perderam, foram, enganadas, tentadas, enganadas, que foi isso, que o diabo, tentou fazer, enganar o Senhor, por um acontecimento, se sentiram, ofendidas, oferidas, chateadas, desanimadas, e tantas coisas, foram, se iludindo, e uma distração, aqui, e outra ali, não estavam percebendo, que elas estavam, caindo, nos enganos, do mal, eu oro, Senhor, tem misericórdia, que a tua palavra, ilumine, vivas, o diabo, só mata, rouba e destrói, ele tenta, ele tenta, ele tenta, e muitas vezes, usando, da palavra, usando, da religião, usando, de meios, religiosos, usando, o teu nome, muitas pessoas, meu Deus, estão caindo, no erro, usando, o teu nome, estão, na direção, errada, e usando, o teu nome, estão fazendo, o que o Senhor, não aprova, e usando, o teu nome, tem misericórdia, passa, do teu sangue, sobre cada um, agora, meu Deus, abra, liberta, da cegueira, liberta, de uma mente, fechada, liberta, da cegueira, liberta, meu Deus, liberta, das distrações, liberta, mentes, corações, liberta, da falta, de visão, da falta, de comprometimento, liberta, Senhor, liberta, faça, do teu sangue, hoje, mais uma vez, o Senhor, está falando, sobre vigilância, sobre temor, vigilância, vigilância, é necessário, não caia, nas tentações, não caia, nas ciladas, preste atenção, não caia, para onde o mal, está lutando, está lutando, para te levar, para te conduzir, para te enganar, não leve, não vá, não se distraia, ó Deus de Israel, mais uma vez, o Senhor fala, não ceda as tentações, todos nós, somos tentados, vamos, estamos cedo, ainda seremos, sempre seremos, não ceda as tentações, não ceda as tentações, não ceda as tentações, não ceda para o diabo, não ceda para os enganos do diabo, eu sei que está dizendo isso, meu Deus, para o teu povo, vigia, não ceda para o diabo, não deixa ele te confundir, não deixa ele controlar a tua vida, não deixa ele te enganar, não ceda ao egoísmo, ao orgulho, não ceda a carnalidade, não ceda as mentiras dele, não ceda, se comprometa, se firme, não se engane, quantos que o diabo tem, tem tentado e tem usado, e conseguido controlar, através do orgulho, através do egoísmo, através das insatisfações, através da solidão, das carências, quantos que tem sido manipulados pelo mal, por intermédio da carência, está sendo manipulado, e precisa fortalecer o emocional, e não ceder mais, o Deus de Israel, eu posso orar e orar, porque são tantas as situações, que podem acontecer, que o diabo vai usar, para enganar, a vida da pessoa, e engana mesmo, ele usa, dos meios, que a pessoa nem percebe, ela acha que aquilo é algo dela, que é uma necessidade dela, que é normal, que o mundo também, é normal que ela se sinta assim, é normal que ela se sinta, que ela sinta isso, é normal que ela sinta aquilo, em cima desse, é normal, é normal, quantas pessoas, que já estão corrompidas, é normal que eu esteja ferida, é normal que eu esteja magoado, é normal que eu me sinta assim, é normal, e o Senhor nos ensina, a combater tudo isso, o Senhor nos ensina, a combater os sentimentos, que vão nos afundar, o Senhor nos ensina, a combater, e jamais estimular, essa é a verdade, então não é normal, pode ser normal, o sentimento surgir, por situações, mas não, não pode, ser, alimentado, porque o mal vai usar, como tem usado, na vida de tantos, o Espírito Santo, tem misericórdia, eu oro, por cada um, viver um desafio, muito grande, todo dia, nós temos que encarar, muitas situações, viver, viver é um grande desafio, meu Pai, não é fácil, andar em vitória, não é uma tarefa fácil, e eu oro, para que o teu povo, permaneça firme, e não ser das tentações, de desistir, de recuar, de ceder ao mal, de voltar à velha criatura, de viver uma vida, relaxada espiritualmente, eu oro, meu Deus, para que cada um, se comprometa, de verdade, com o Senhor, e comprometidos, focados, conhecendo a palavra, combatendo o mal, com a palavra, vão andar em vitórias, e viver em vitórias, e construir uma vida, vitoriosa, sem dúvida nenhuma, Senhor, vão ser abençoados, em tudo, que essa palavra, possa causar, temor nos corações, e que essa pessoa, meu Deus, decida, ficar no Senhor, nesse dia, abençoado, fazer o jejum, da manutenção, dos projetos, conquistas, que essa pessoa, decida, meu Deus, ter um comportamento, de fé, que ela, decida, andar, em vitórias, se entregando, ao Senhor, eu quero apresentar, todos os projetos, conquistas, Pai, materializa, meu Deus, tudo que nós, apresentamos ao Senhor, no começo do ano, e colocamos, diante do Senhor, durante sete semanas, sete domingos, de jejum, esse é o ano, de viver coisas novas, Jesus, põe coisas novas, na vida dessa pessoa, uma mente nova, um coração novo, oh meu Deus, atitudes novas, comportamento, meu Deus, que te agrada, materializa, na vida dela, uma vida abençoada, sonhos, projetos, nós vamos passar, esse dia, clamando, para que o Senhor, fortaleça o teu povo, e materialize, todos os projetos, conquistas, e eu oro, pela materialização, de todos os projetos, conquistas, meu Pai, para que essa pessoa, saia desse trabalho, desse jejum, com a vida dela, renovada, fortalecida, totalmente, transformada, que esse jejum, esse domingo, essa ceia, de julho, possa trazer, para a vida, dessa pessoa, um avanço, um crescimento, e que ela, não retroceda, por nada, que ela, permaneça, no Senhor, e não retroceda, em nome, de Jesus, em nome, de Jesus Cristo, Cristo, aqui, em Coríntios, 11, 23, diz assim, pois recebido, o Senhor, o que também, lhes entreguei, que o Senhor, Jesus, na noite, em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado, em favor de vocês, façam isto, em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, e disse, este cálice, é a nova aliança, no meu sangue, façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre, que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam, a morte do Senhor, até que ele venha, portanto, todo aquele, que comer o pão, ou beber o cálice, do Senhor, indignamente, será culpado, de pecar, contra o corpo, e o sangue de Jesus, examine-se, a cada um, a si mesmo, e então, coma do pão, e beba do cálice, pois quem come, bebe, sem discernir, o corpo do Senhor, come e bebe, para a sua própria, condenação, você tem que saber, o que você está fazendo, por isso, é que há entre vós, vocês muitos fracos, e doentes, e vários, que já dormiram, infelizmente, alguns, quando tocam, no corpo do Senhor, para ele, é um pedaço, de pão, e um pouco, de suco, de uva, se for só isso, não tem sentido, porque, você pode comer, um belo pão, maravilhoso, e tomar, um vinho maravilhoso, um suco, espetacular, não esse aqui, não que ele seja, caprichadinho, essa não é a ideia, então, isso não é um pedaço, de pão, um pouco, um pouco de suco, de uva, de vinho, isso é um ato espiritual, que você precisa entender, você está trazendo, a memória, que Jesus, foi a cruz, e sua carne, foi, massacrada, e o pão, simboliza a sua carne, e o seu sangue, foi derramado, por nós, e o vinho, significa, seu sangue, então, há mais, dois mil anos, atrás, esse, isso é repetido, entre os cristãos, por uma ordem, do Senhor Jesus, para que não seja, esquecido, que nós, entramos, na dispensação, da graça, e significa, que, nós estamos, vivendo a era, do Espírito Santo, o depois, de Jesus Cristo, que venceu, o diabo, na cruz, quando ele venceu, o diabo, ele venceu, a doença, ele venceu, a miséria, ele venceu, a morte, ele venceu, a condenação, ele venceu, a escravidão, e com essa, conquista, nós, herdamos, tudo isso, o espaço, a ser, ser nosso, se possuído, pela fé, então, quando nós, tocamos, do corpo de Cristo, nós trazemos a memória, que nós, estamos no ministério, do Espírito Santo, que nós, estamos na era, da graça, na dispensação, da graça, onde, pelo sacrifício, da cruz, se nós, crermos, nós, viveremos, eternamente, não há mais, condenação, para aquele, que está em Cristo, não, estamos mais, sob o regime, da lei, então, você, traz, a memória, que você, tem poder, para pisar, na cabeça, do diabo, para derrotar, o diabo, porque, ele já, foi derrotado, na cruz, que as maldições, não tem o poder, de te destruir, mais, então, você, não está, comendo, um pãozinho, e um, um, suquinho, de, de uva, porque se, se for, essa ideia, você, pode comer, coisas, muito melhores, que isso, isso, é um ato, espiritual, que deve ser, visto, de forma espiritual, você, tem que, trazer, a sua memória, que, você, é livre, em Jesus Cristo, que, a doença, não tem mais, o poder, sobre você, a, a, a derrota, o diabo, com todos os seus, as suas atuações, você, tem poder, sobre o diabo, a morte, não tem mais, poder, sobre você, e quando nós, falamos disso, nós estamos falando, da morte espiritual, porque a Bíblia, ainda diz assim, aquele que crê em mim, nunca morrerá, e é verdade, porque você, esse corpo, pode até, os seus olhos, você fechar, aqui na terra, mas, a tua, a tua, a nossa esperança, é essa, que viveremos, eternamente, com Jesus, uma vida, eterna, nunca morrerá, e não morre mesmo, porque, essa, essa morte, aqui, é chamada, como dormir no Senhor, para os cristãos, o mundo fala, morrer, porque o mundo, não sabe para onde vai, a pessoa morre, ela não sabe para onde vai, ela acha, cada um, pensa uma coisa, o espírito dela, vai vagar, vai evoluir, que vai acabar, que vai ficar por isso mesmo, que ela vai para o purgatório, que ela, ela vai para o céu, sem nunca ter crido em Jesus, e ter feito o que é certo, né, é comum, as pessoas falarem, de gente que, que morreu, ai, está lá no céu, rindo agora, isso, aquilo, ele está, torcendo e tal, se ele não cria em Jesus, ele não morreu em Jesus, ele não está lá, mas aquele, que crê, aquele, que vive, para o Senhor, ele, nunca morrerá, aquele, dorme no Senhor, diz a Bíblia, olha que coisa linda, a Bíblia não fala morre, fala dorme no Senhor, ele dorme no Senhor, e ele vive, eternamente, sua alma, viverá eternamente, no Senhor, isso só, só tem essa esperança, quem anda com Jesus mesmo, quem anda com Jesus, então, nós estamos trazendo a memória, que nós somos livres, temos poder sobre o diabo, e que pelo sacrifício de Jesus, nós vamos viver eternamente com ele, com as suas mãos estendidas, vamos consagrar, ó Deus de Israel, eu consagro este azeite, esse pão, e este suco de uva, agora, eu consagro, nesse momento, meu Pai, e determino vitórias, vitórias, sobre todos, que, vão tomar, desse, suco de uva, e comer, desse pão, quando eu falo, vitória Senhor, a vitória espiritual, porque, a maior loucura, é a falta de responsabilidade, com a vida espiritual, e muitas pessoas, não tem responsabilidade, nenhuma, com a sua vida espiritual, que deveria ser, a coisa mais importante, da vida dela, ela age, como se não tivesse importância, algumas pessoas, agem, como se a vida espiritual, não fosse tão importante, isso é uma loucura, meu Pai, porque, é a vida dela, é a alma dela, e a alma, nunca morre, e quando a alma, não é preservada, ela irá, para a condenação, mas quando uma pessoa, protege a sua alma, através da palavra, da fidelidade, do comprometimento, com o Senhor, ela é abençoada, ela é, abençoada, eternamente, então, que eu tocar, meu Deus, no teu corpo, e beber, comer, depois, beber, desse vinho, que essa pessoa, seja, renovada, abençoada, despertada, que ela, sofre, uma cura espiritual, que ela, sofre, uma renovação, nessa ceia, esse é o ano, de viver, coisas novas, que ela, viva, uma renovação, meu Deus, até, até porque, não tem, como viver, coisas novas, como uma velha criatura, uma velha fé, uma velha cabeça, uma velha maneira, de pensar, tua própria palavra, diz, que não há, como viver, uma vida, nova, sem mudar, a velha maneira, de pensar, para mudar, a vida, tem que mudar, a maneira, de pensar, tem que entender, sobre as coisas, espirituais, então, que ela entenda, sobre, esse momento, de tocar, no teu corpo, eu consagro, este pão, este vinho, com a certeza, que todos, que vão engenhar, serão, abençoados, renovados, abençoados, vão sair, desse trabalho, de jejum, com a vida, abençoada, eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa, colocou, diante do Senhor, nesse jejum, além dos projetos, de conquistas, dela, desse ano, eu não sei, mas eu, eu creio, que ela vai sair, com definições, eu creio, que ela vai sair, com a vida dela, abençoada, eu creio, que ela vai sair, meu Deus, nessa ceia, de julho, meu Deus, com a vida dela, honrada, abençoada, com as respostas, que ela precisa, eu creio, meu Deus, que é um dia, de milagres, para nós, para quem, está, se lançando, de verdade, eu creio, nisso, e eu tomo posse, agora, todos, que vão, comer, este pão, e beber, deste vinho, eu creio, que vão, meu Deus, sofrer, uma, uma renovação, poderosa, que, 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 contribuirá, totalmente, para ela viver, aquilo que, que ela sonha, que são promessas, do Senhor, para ela, eu consagro, e tomo posse, disso, de uma grande, mudança espiritual, um despertamento, total, nessa reunião, em nome de Jesus, que cada um, se desperte, que o mal, está rondando, bramando, como um leão, buscando, a quem possa tragar, e que ela, decida, sujeitar o Senhor, e resistir o mal, com toda a força, porque é a única, maneira, dela vencê-lo, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, e tendo dado graças, partiu o pão, serviu, o vinho, o suco de uva, e todos, foram abençoados, e renovados, eu vou pedir, aos obreiros, que sirvam, a você, o pão e o vinho, não comam, agora vamos comer juntos, em nome de Jesus, Lá na cruz, meu passado, minhas dores, e aflições, Lá na cruz, Minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramar, preço que foi par, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, teres ou pagados, nada se envolta, ao grito que foi dado, está consumado, de boa parte contra Jesus, um sol, um sol, não com büyük, otros, um sol, um sol, um sol, um sol, e tudo que foi adiciu, o sol, o sol, tem um sol, que foi pokadrado, o sol, o sol, o sol, o sol. Preciso de um milagre Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Quebra as correntes Cura minhas feridas Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz O grito já foi dado na cruz Filho de Natri Preciso de um milagre Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Aleluia Quebra as correntes Cura minhas feridas Cura minhas feridas O grito já foi dado O grito já foi dado na cruz Lá na cruz Meu passado Minhas dores Minhas dores Minhas dores E afissões Lá na cruz Lá na cruz Lá na cruz Que a vitória Nova vida Nova vida Nova história Sangue derramado Sangue derramado O grito já foi dado na cruz O grito já foi dado na cruz O grito já foi dado na cruz Vem Lá na cruz E afins E afins O grito já foi dado na cruz Vem Elas Filho de Davi Preciso de um milagre A transformação do nosso interior Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado Na cruz Filho de Davi Preciso de um milagre Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado Lá foi dado na cruz Lá na cruz Eu sempre digo que nós temos nas nossas mãos a nossa liberdade Porque quando Jesus foi à cruz Ele fez de nós pessoas livres Todas as pessoas que passam a andar com Jesus Se tornam livres Se tornam livres Essa é a diferença de andar com Cristo E não com religião A religião ela escraviza as pessoas E pessoas que andam com Cristo Elas são livres Elas servem a Deus com liberdade Elas têm uma liberdade Uma paz E uma paz Para viver em Jesus Que incrível Você pode ver que as pessoas que praticam uma religião Elas vivem com medo Ou cheia de Questionamentos Muito legalistas E as pessoas que andam Com Cristo Elas não são legalistas Elas são livres Elas não se importam Elas não vivem com esse medo bom Eu preciso parecer espiritual Se eu não fizer isso Não vão me achar espiritual Elas não se preocupam com isso Elas são livres Elas amam Jesus E pronto Elas se interessam Em ouvir mais de Deus E andar com Ele Eu amo andar com Jesus Eu amo saber que eu não ando com religião E ando com Jesus E conheço Jesus E sou livre nele Eu amo saber sobre isso E é isso que você tem que desejar Para a sua vida Uma fé Livre Sem legalismos Sem regras Sem nenhum sistema Que escraviza Se você não pegou a ceia Às vezes o obreiro passou E você não viu Você pode erguer a mão Que ele volta e entrega Para você a ceia Que você não pode ficar Sem tocar no corpo do Senhor Se alguém ficou sem tocar na ceia Sem pegar a ceia O obreiro Eles estão após Para servir a você Não Tomai e comei Este é o meu corpo Que é partido por vós E o meu sangue Que é derramado por vós Fazei isto em memória de mim Diz-se o Senhor Jesus Comei e bebei todos E sejam todos vivificados Em nome de Jesus Coma e bebo agora Em nome de Jesus Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mais ressurgiu Mais ressurgiu E vivo E vivo com O Pai está Porque ele vive Porque ele vive Ele vive Posso crer no amanhã Posso crer no amanhã Amanhã Porque ele vive Porque ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive É bom Tava Nemo não há Nemo não há Mas eu vencei 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 E a minha vida Minha vida Está nas mãos Está nas mãos Deus Jesus Eu vivo estar Então vamos dar as mãos E fazer esses juntos Porque ele vive Posso crer Posso crer Vamos lá amanhã Porque ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Demor não há Demor não há Mas eu vencei Eu vencei Eu vencei Que a minha vida Que a minha vida Está nas mãos Está nas mãos Que Deus Jesus Que Deus Jesus Eu vivo estar Com a mão no coração Vamos agradecer a Deus Agradecer a Ele Obrigada a Jesus Obrigada porque tocamos no teu corpo Obrigada pela tua fidelidade Obrigada pelo teu amor dedicado a nós Obrigada pela esta oportunidade Grandiosa de estarmos aqui Obrigada por esta ceia Obrigada por este jejum Que nós começamos agora Obrigada pelo dia que o Senhor Vai nos proporcionar Que eu sei que é um dia de milagres Obrigada por tudo Meu Deus Nós te amamos com toda a força Da nossa vida Obrigada pela palavra de hoje Que nos alerta Mais uma vez A não ceder As tentações A não ceder A não deixar o diabo Nos enganar A não deixar ele Conduzir a nossa mente E coração Obrigada meu Deus Eu te amo Jesus Junto com teu povo E declaramos o nosso amor Ao Senhor Obrigada por tudo Nos ajuda nesse dia E que tenhamos um dia glorioso Na tua presença Muito obrigada Amém Amém E amém Salve bem forte O Senhor Jesus Vem dizer e corta de mim Quebra as correntes Quebra as correntes Pura as minhas queridas Um grito já foi dado na cruz Filho de Davi Preciso de um milagre Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura as minhas queridas O grito já foi dado na cruz Lá na cruz Meu passado Minhas dores Minhas dores E a pressão E a pressão Lá na cruz É a vitória Nova vida Nova história Sangue derramar Sangue derramar O preço que foi pagou 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 Nada se compara Ao rito que foi dado Está consumado Obrigada Jesus Nós somos gratos Porque Deus nos ajudou A caminhar Ele nos mandou Direção O morte A equilíbrio Ele nos tem que encontrar Meu Deus A saída Obrigada Jesus Filho de Davi Preciso de um milagre Preciso de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Quebra as correntes Quebra as correntes Cura minhas feridas O Cristo já foi dado O Cristo já foi dado Quebra as correntes Quebra as correntes Cura minhas feridas Cura minhas feridas Aleluia Aleluia Amém 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 Ele é o Senhor Graças a Deus Sabe eu não posso deixar de Antes fechar essa palavra Com essa palavra Aqui de Galatas 6 Que sinceramente Às vezes nós somos tentados A não permanecer Com esse espírito Aqui Todos nós somos tentados A cansar de fazer o bem E ontem Essa dentre várias situações Foi algo que o Senhor Me tocou muito Profundamente Porque todos nós Temos nossas recaídas Nós podemos ter Recaídas na vida E é bom quando você consegue Ouvir a voz de Deus Às vezes você já fez Não eu já fiz Tanto isso aqui Eu já fiz muito Por essa pessoa Eu já fiz muito por ela Eu já fiz muito Não eu já fiz Não eu já fiz Não tá bom Aí o Espírito Santo vem Não vos canseis Fazer o bem Porque a seu tempo Colherei Se não desfaleceres Então às vezes Nós somos tentados A parar de plantar Aquela boa semente Na vida de alguém Tentados a parar De fazer o bem Porque nós às vezes Ficamos esperando Um retorno Da pessoa E Deus está sempre nos dizendo O retorno você vai ter de mim Amém Então nós somos tentados A olhar Para nós mesmos Eu disse ainda Quarta A maior libertação Com alguém só Com uma pessoa Sofre dela mesma Mas nós somos tentados A voltar a olhar Para nós A ceder Aquele egoísmo Que nós já tínhamos Sendo libertos Nós somos tentados Então a Bíblia diz Exatamente isso Não Não vos canseis Portanto E não nos cansemos De fazer o bem Pois no tempo próprio Colheremos Se não desanimarmos Portanto Enquanto temos oportunidade Diga comigo Façamos o bem A todos Então Nós somos tentados A ficar A voltar ao egoísmo A cansar disso A cansar daquilo E vem a palavra E diz pra nós Não vos canseis Ontem eu pude ouvir O Espírito Santo Falando isso Com o meu Cléo Ó a recaída Você já estava Liberta disso Não se canse De fazer o bem Sua carne Muitas vezes Ah Senhor O homem não merece Isso mais Não vos canseis De fazer o bem Porque você vai colher Se não desfalecer Aliás Todos nós temos colhido Todo o bem Que nós temos feito E vamos continuar colhendo Então Não vos canseis De fazer o bem Enquanto você tem oportunidade Você está tendo oportunidade Para de olhar Com esse olhar Egoísta Mas e eu? E eu? Como é que eu fico nessa? Planta o bem Que isso vai vir muito Em retorno para você Faça o bem Essa é uma tentação Que eu não podia deixar De fechar O diabo às vezes Quer nos convencer Você já fez demais? Não vale a pena? Não adianta? Deixe para lá? Chega? Olha para você Olha para você E olha para você E olha para você E olha para você E daqui a pouco Nós nos tornamos de novo Voltamos àquele mesmo Egoísmo De antes Centrados em nós mesmos Cheios de nós mesmos E a Bíblia diz Que nós devemos Nos esvaziar E nos encher de Deus Cheios de Deus E vazios de nós mesmos Não ceda a tentação De parar de fazer o bem Continue fazendo o bem Porque o maior recompensado Sendo será você E a Bíblia diz